Lupina diferente! Lupina mais gostoso! Ei, paixão! Não tô ligando Nem me importando O que cê fala ou quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias que eu estou sofrendo Que é você pra achar que eu tô morrendo E eu tô bem Só que não, só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de bar Já faz dez dias que eu não sei quem quer dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de bar Já faz dez dias que eu não sei quem quer dormir Segura a mãozinha lá em cima e cada bem forte assim Segura a mãozinha lá em cima e cada bem forte vai Assim! Eu tô vivendo Me envolvendo Me envolvendo Me envolvendo Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não sei quem quer dormir Já faz dez dias que eu não sei quem quer dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não sei quem quer dormir